O Brasil terá um satélite totalmente controlado pelo próprio país. Com isso, vai aumentar a segurança das informações militares e o acesso à internet banda larga. O lançamento do satélite está previsto para 2016. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que será lançado ao espaço, vai pesar 5.900 quilos e tem custo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A Telebrás vai arcar com a maior parte do investimento para a construção do satélite. E o Ministério da Defesa será responsável por 22% do valor total. O satélite vai trazer maior segurança para as comunicações militares. Nós vamos triplicar a capacidade que nós temos hoje de comunicações militares, de trafegar informações e dados. Isso é um avanço muito grande. Ele, sim, irá aumentar a segurança das nossas comunicações, porque toda a parte de chaveamento, criptografia, ou seja, senhas da operação militar, da comunicação militar, estará sob nosso controle. O satélite próprio também vai permitir a ampliação do alcance da internet banda larga para regiões remotas do país. Na área da Amazônia, até para locais muito de difícil acesso, nós com o satélite conseguiremos retransmitir a banda larga, a informação da banda larga para esses locais e as pessoas poderão interagir. É uma forma de levar cidadania para todo o território nacional. O lançamento está previsto para 2016. O satélite está sendo construído por uma empresa francesa, que fará a transferência de tecnologia ao Brasil. Técnicos e empresas brasileiras já estão na França estudando a nova tecnologia. E assim que o satélite for lançado, o Brasil terá o conhecimento para construir satélites em território nacional. O vídeo completo com as imagens do protótipo do satélite que acabamos de mostrar na reportagem, você pode acessar na página da TVNBR no YouTube. E aí E aí